Aqui é mágica Um peixe que tem no mar Que parece com isso aqui Quem adivinhar Vai ganhar uma cerveja E uma mordida dela O que é que tem no mar que parece com isso? É uma raia? É uma raia, acertou É coisa do mar, coisa da terra Que tua mulher não tira da boca E aí o que é? É o que esse menino? Sim, sim Foi aqui, oi Vai vir com aquela gosta